Estou mostrando para vocês como é que faz um alicerce de pedra. Está vendo aqui? Você acha lá no lixão? É para a garagem do carro. Está vendo lá? A garagem do carro. Tudo aqui é alicerce de pedra. Vocês podem ver as pedras lá. Tudo é pedra. Tudo pedra aqui. Está vendo aqui? Tudo pedra. Está vendo? Então você pega, cava o buraco e coloca as pedronas. Aí depois você vem com a cunha coloca entre uma pedra e a outra. Para que isso aqui? Que vai ser aterrado aqui. Porque qualquer peso que tiver aqui essa pedra não vai vir para cá. Não vai vir para cá de jeito nenhum. Por que? Porque vai ser de jeito de pedra. Porque se tivesse aqui só terra conforme a terra vai empurrando aqui. Então o certo é você bater uma pila de concreto aqui para segurar. Mas no nosso caso aqui é tudo de pedra. Aí você vem com a outra pedra. Está vendo aqui? Aí você vem com a outra cunha. Faz a mesma coisa aqui. Mesma coisa. Está vendo aqui? Mesma coisa você faz. Você vai aterrar aqui para ele ficar mais para cima aqui. Vai ficar mais ou menos aqui.